Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto, mais uma vez com vocês. No meu último vídeo de 2021, eu mostrei para vocês como importar extratos do Banco do Brasil, a partir de um arquivo PDF, para o Excel e como formatar esses dados para que possa posteriormente fazer a revisão dessa conta correta. Eu recebi alguns comentários de outros colegas que se utilizam de outras metodologias, de outras ferramentas e logicamente são todas válidas. Você, como perito, irá escolher aquela metodologia com a qual se sente mais confortável. De qualquer forma, eu achei importante demonstrar aqui rapidamente como importar essas movimentações dos extratos a partir de arquivos PDF, se utilizando do próprio Excel, se utilizando do Office 365. Tudo bem? Então me acompanhe aí. Eu vou alterar aqui. Temos aqui uma planilha de Excel em branco. O que nós fazemos? A gente deve vir aqui em dados. Obter dados. Existem duas formas de fazer isso. Você pode importar o arquivo diretamente do PDF ou importar a pasta extra. Onde está esse arquivo ou onde estão esses arquivos. Por exemplo, você tem diversos arquivos de extrato e você quer compilá-los em uma única planilha de Excel. Muito bem. Primeiro eu vou mostrar como fazer aqui. Do PDF. Clica ali. Importar o PDF. Eu gravei esse arquivo aqui numa pasta temporária no meu diretório. Vamos lá. Está aqui. É a movimentação do mês de abril de 2021. Ok. Cliquei aqui. Ele estabelece a conexão com o PDF. E aqui ele vai perguntar quais itens você quer importar. Você, primeiro, marque aqui selecionar vários itens. Mas se vocês verificarem aqui embaixo, nós temos as páginas já separadas. Então, o que que podemos fazer? Vamos só essas três aqui. Transformar dados. Ele irá abrir o Power Carry. Essas atividades não são feitas no Excel e, por isso, exige um certo conhecimento, um certo domínio do perito nessas outras ferramentas. Então, está aqui. Beleza. Puxou tudo que está lá. Clicamos aqui em fechar e carregar. E a mágica está feita, certo? Só que olhe o detalhe. Lembram que eram três páginas? Nós temos aqui a a página 3, a página 2 e a página 1. Ou seja, não está tudo agrupado numa única aba do Excel, certo? Isso dificulta um pouco mais o trabalho. E outro ponto que é importante destacar, vejam que ele, igualmente, ele não separou aqui o carácter que determina se é um débito ou um crédito, certo? Ou seja, tudo aquilo que eu ensinei para vocês no vídeo anterior vai ser necessário, da mesma forma, ok? Mas eu vou demonstrar para vocês como fazer isso de uma maneira diferente. Vou abrir aqui um novo arquivo em branco. Então, arquivo em branco. Vamos de volta lá. Dados, certo? Clicamos aqui no dados. Obter dados. Só que aqui, arquivo. Ao invés de nós pedirmos para trazer o arquivo PDF, a gente diz para ele buscar na pasta, certo? Você manda abrir. O que ele vai fazer? Vejam, deixa eu puxar isso daqui um pouco mais. Vejam que ele abriu aqui. Ele está dizendo, ó, vou importar esse arquivo aqui, certo? Mas ele não deu aqui no primeiro momento os dados que existem nesse arquivo. Então, o que que nós temos que fazer? Vamos aqui, transformar os dados. Transformamos os dados e, ó, ele trouxe só o arquivo aqui para dentro do Power Carry. o que que nós temos que fazer? Primeiro ponto, a gente clica aqui nessas duas setinhas que ele vai dar o conteúdo desse arquivo e podemos selecionar aqui. É um pouco mais complicado que não tem como você selecionar só as três páginas, mas clique na pasta aqui, dá o ok, jóia. Ele vai transformar esses dados, tá? E, vejam, ainda não temos as informações dos arquivos. Até deixa eu mudar a minha tela um pouco mais para baixo. Vejam, aqui estão todos os dados que ele importou, mas nós precisamos saber o que que tem dentro de cada um desses conteúdos. Então, a gente vem aqui, ó, tem essas duas setinhas e nós mandamos abrir todos os dados, ou seja, ele vai trazer tudo que tem nessas colunas aqui, certo? Damos o ok, damos o ok, ó, ele trouxe, ele trouxe tudo. Se nós dermos aqui o fechar e carregar, ele vai trazer tudo numa única planilha, certo? Então, se vocês fecharem e carregarem isso daqui, fecharem e carregar, ó, ele está obtendo os dados externos e todos os dados, eles estão aqui em uma única planilha. Logicamente que aqui vocês terão que trabalhar esses dados, tá? Por exemplo, aqui, ó, essa, essa, essa coluna aqui não é necessária, vocês podem excluir, aqui, essa daqui também pode excluir, essa igualmente, essa igualmente. Logicamente eu estou fazendo ao vivo aqui, é, tem como você fazer isso mais rápido, tá? Vejam que aqui as colunas elas não estão com os nomes, os descritivos de cada uma das colunas, isso está mais aqui para baixo, tá? Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui, ó, a data contábil, data de lançamento, histórico, lote, banco e assim por diante, tá? O meu objetivo não é fazer 100% esse processo porque o vídeo ficaria muito extenso, mas simplesmente mostrar para vocês que, efetivamente, tem como vocês importarem esses dados do PDF diretamente a partir do Excel, tá? Mas, de qualquer forma, isso não poupará o seu trabalho, não trará os dados bonitinho como estão nos extratos. Então, gente, gostaram do vídeo de hoje? Caso gostaram, não esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo e, caso tenham alguma dúvidas, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para que eu consiga atingir cada vez mais pessoas interessadas nesse tipo de assunto, tá? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.